Eu queria saber se você é zafada ou quietinha. Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Aê, branquelas! O latrão tá te esperando, hein, tá ligado? Soltaram as branquelas, tá ligado? Soltaram as branquelas, soltaram as branquelas, vai! São duas! Duas branquelas! É pau, é pau, é pau, é pau nelas! Pau, é pau, caralho! Hoje é pau nas branquelas, é pau, é pau, vai! É pau, é pau nelas! É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, né, caralho? Cuidado, cuidado com o latrão, vai te deixar de cadeira de rodas! Cuidado com o latrão, vai te deixar de cadeira de rodas! É pau, é pau nelas, é pau, é pau nelas, caralho! É pau nas branquelas! Oi, vai com o rabitão no chão! Oi, vai com o rabitão no chão! Já sabe, né? Vai! A novinha da zona leste, é maior fodão! A novinha da zona sul, é maior fodão! A novinha da zona norte, é maior fodão! A novinha da zona oeste, é maior fodão! É maior fodão! É maior fodão! Ela olha pra cara do DJ! Vai com o rabitão no chão! Ela olha pra cara do DJ! Vai com o bucitão no chão! Ela olha pra cara da nossa tropa! Vai com o rabitão no chão! Oi, vai com o rabitão no chão! É pau nelas, é pau, é pau, caralho Hoje é pau na banquela, é pau, é pau, vai É pau, é pau nelas É pau, é pau, é pau, é pau É pau nelas, caralho, é pau nas banqueras É pau, é pau nelas, é pau É pau nelas, é pau É pau nelas, é pau nas banqueras